Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí. Bola curta, pode ser ensaiada. Luana. Aí Debinha. Mandou por cima, quero ver! Dias Anerato. Gol! Quem tem um, quer mais, são dois. Dois de vantagem neste momento no placar. E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso, por cima da marcação. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade.